Oi gente, tudo bem gente? Hoje tá calor, cachorro do vizinho tava latindo, tô com fome, tá na hora do almoço Mas eu desci rapidinho pra gravar pra vocês, porque vocês não podem perder essa promoção Na verdade começou ontem, ontem não tive tempo de gravar, desculpa Mas começou a promoção na TB Cosméticos e assim gente, Terezinha Borges tá maluca Tem uns perfumes que tá R$55,90, R$55,00, R$55,00, meu amor Linha Balada, muita gente comprou o desejo, né? Chegou a sua vez, o seu momento de ter os outros da linha Balada, que todos eles são espetaculares Desejo, que é inspirado no Pure Excess, que é o perfume da cobrinha Que é o perfume que tem nota de pipoca, tem notas abaunilhadas Então lembra a pipoca caramelizada, porém ele é muito sexo, não é nada infantil Ele tá R$55,99 O beijo, gente, que é inspirado no meu amado La Vie Belle Eclat Também tá R$55,99 E o dense, que é inspirado no Aura de Thierry Mugler Que é um perfume muito caro E eles são idênticos aos perfumes que eles se inspiraram Vale muito a pena real, assim Vale a pena, principalmente por conta da qualidade dos perfumes No preço normal já valia a pena Com esse preço agora, gente, por quê? Porque é a semana do cliente Domingo agora é dia 15, é dia do cliente Então eles estão antecipando Eles iam colocar essa promoção só no domingo Mas colocaram ontem Hoje é sexta, colocaram ontem, quinta Então a promoção vai ficar quinta, sexta, sábado e domingo Acredito que o domingo já não tenha mais nada, né? Porque vai esgotar com certeza Então corre, aproveita Porque esses três daqui, ó Cada um R$55,99 Ah, Luma, mas eu queria comprar os novos Já fiz vídeo com os novos Falando o que eu achei deles e tal Então assim, vocês não precisam perder tempo Assiste o vídeo aí, que já tá pronto Já tá no ar esse vídeo Acho que tem dois vídeos falando deles E gente Segredo do Anjo Deusa Conta de Fadas Tá na promoção Eles demoraram muito aí pra promoção Pra quem não sabe A TV Cosméticos fez promoção no Shopping no dia 9 do 9 Então agora a promoção é só no site Vai no site Aproveita Eles estão cada um R$99,99 Ou seja, menos de R$100 Um perfume que custa aí R$140, R$150 Então é uma mega de uma economia, né? Luma só posso comprar um Ai, que dificuldade É muito difícil, né? Mas assim Se fosse pelo meu gosto É lógico que eu diria Conto de Fadas Lógico Que é inspirado no meu amado Lolita Lempica Cadê o meu Lolita Lempica? Nem sei onde é que eu coloquei ele Mas enfim Eu falaria com certeza pra vocês irem no Conto de Fadas Gente Ele tem um cheiro muito diferente De tudo assim Que você já sentiu na sua vida Então É um cheiro mágico Realmente É um cheiro de fada, né? Eu sou apaixonada nele Não tem uma pessoa que sinta Que não se apaixone Lembra um cheiro assim De princesa mesmo Ele tem bastante Um fundinho assim Atalcado Mas que não incomoda, sabe? E tem notas endocicadas junto Gente Parece realmente uma magia É um cheiro muito bom Eu já fiz resenha do Lolita Lempica Aqui no canal É E esse aqui é igualzinho A versão antiga A versão nova do Lolita Lempica Não tem muita graça Eu até tenho o Lolita Lempica O novo Mas ele é meio que cereja Sem graça Esse antigo sim Tinha cheiro de fadas Cheiro de magia Cheiro de contos de fadas E esse da TB Cosméticos Tá igualzinho Todo mundo que tá recebendo A mostrinha dele nas comprinhas Tá voltando e comprando Porque ele é muito bom Então não teria como indicar outro Nesse tipo Se for pelo meu gosto Seria o conto de fadas Mas O mais elegante É o Deusa O Deusa Ele tem nota de Água de coco Se eu não me engano Ai gente Ele é muito bom Ele é muito elegante Muita gente falando Que ele tem o cheiro Do Alien Godness Que é um perfume muito caro Que é aquele amarelinho Esse aqui é bom demais Esse aqui Ele projeta pra caramba Mas dá pra usar no calor Ele é fresco Ele é elegante Ele é glamuroso Ele tem cheiro de Mulher que anda Cheia de Coisas douradas Cheia de ouro Sabe Ele é muito bom Esse aqui eu acho Que é do tipo Que agradaria a todo mundo Não tem erro Esse aqui Vocês não estão entendendo Esse aqui Não tem erro Deusa E o segredo do anjo O segredo do anjo Eu acho ele um pouquinho sexy Ao mesmo tempo Porque ele tem Essa coisa Elegante Ele tem Um toque misterioso Nele Falei pra vocês Que ele vai numa vibe Anjo de mão Com hipnose Muito mais hipnose Do que anjo de mão Ele é bem sexy Bem envolvente Eu acho que esse aqui Seria pra uma pessoa Mais sexy Sabe Eu já falei deles Aqui no canal E o Lua Azul Que é pra qualquer pessoa Meu amor Até uma criança Ia gostar desse cheiro Olha o tanto Que o meu tá usado Lua Azul Tem um cheiro refrescante Um cheiro de banho tomado Um cheiro de pessoa Extremamente limpa Eu vou até usar Porque hoje tá calor Ele tá perfeito Esse aqui Ele tem nota de flor de cerejeira Mas ele não é pura Flor de cerejeira Inclusive a TB Cosméticos Tem perfume de flor de cerejeira Que é esse aqui Inspirado no flor de cerejeira Da L'Occitane Acho que eu vou até misturar os dois Esse aqui gente Ele tem um cheiro De vibe boa Sabe De plenitude De calmaria Cheiro de banho tomado Com pessoa Extremamente vaidosa E nega E sonhadora É um cheiro muito incrível Lua Azul E o flor de cerejeira Também é muito bom Acho que ele também Tá na promoção Dá uma olhadinha lá Vou misturar os dois Que eu tenho certeza Que vai dar bom Esse aqui gente Tem o cheiro Do flor de cerejeira Da L'Occitane Que é um cheiro Bem princesinha Bem fresh Bem refrescante mesmo Tem um toque azedinho No fundo Coisa que o Lua Azul Não tem O Lua Azul Não tem nada de azedinho Ele é puro frescor Com pessoas Extremamente limpas e vaidosas Juntou os dois Fica perfeição né E tenho muitas seguidoras Que estão aproveitando Pra comprar quem O Amadinho Cupcake Gente é muito raro O Cupcake entrar na promoção Por quê? Porque o Cupcake Ele esgota E às vezes ele fica Mesas esgotado Porque o pessoal Vai lá Acaba com o estoque E até a fábrica Fabricar mais unidades Demora Então sem promoção Ele já esgota Imagina com promoção Então é muito raro Tem que ir com os médicos Botar promoção no Cupcake Nem na Black Friday Eles não botam Um monte de perfume Entra na promoção Na Black Friday Cupcake Não entra Mas dessa vez O Cupcake Tá participando Da promoção E está na promoção A R$99,99 Gente é o seu Momento De comprar o Cupcake Que é o melhor Perfume doce do mundo Pra quem não sabe Ele é muito igual Ao Billie Eilish Teve uma Pessoa que perguntou Uma de 0 a 10 Qual é a similaridade? 10 gente É idêntico Parece que é o mesmo líquido Tá? Do Billie Eilish Igualzinho Aí na questão da fixação E projeção O da TV Cosméticos Consegue ser mais bomba Gruda muito Isso aqui é do tipo Que você borrifa Aqui no quarto Você sai Dois dias E depois você volta O cheiro tá aqui no quarto ainda Ele é muito bom Muito cremoso Eu sou completamente Apaixonada nesse perfume Nossa Sabe aquele cheiro assim Que não tem erro Não tem nada Pra você criticar É ele Fixação Top Doce Zero idiotivo Mas que projeta As pessoas sempre Querem descopiar Dá pra usar Até no calor De tão bom Que é E aí tem pessoas Que falam Que não gostam De perfume doce Se apaixonam Por ele E gente Muitos seguidores Aproveitando Pra comprar Também Plock E o irmão dele Milkshake Pra mim Eles deveriam Deveriam fazer um combo Tb Cosmético Vocês precisam fazer um combo Plock Milkshake Pra sair mais barato Os dois juntos Fica a dica Agora tá valendo a pena Os dois estão super baratos Então dá pra comprar Mas gente Eu amo misturar esses dois Amo 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 E como eles tem Esse morango em evidência Esse aqui por exemplo Milkshake Ele é um morango Bem cremoso Lembra tipo Leite condensado Com morango E tal Tem uma cremosidade Bem boa Lembra talvez Sorvete sim De morango Milkshake Com certeza Porque lembra também Um pouco daquela calda Que vem em volta E por cima do milkshake De morango Mas dá pra usar no calor Justamente por conta Desse azedinho Que ele tem Mas o Plock Já é um morango Diferente Teve uma seguidora Que falou Luma Ele tem cheiro Daquele caldinho Que vem dentro Do babalú De morango Exatamente Por isso que eu gosto Tanto de misturar os dois Eu acho que fica A perfeição E tem muita gente Comprando os dois juntos Depois que eu falei Que os dois juntos Gente Não tem Eu Vocês estão entendendo Não tem erro É bom demais Gente Muita promoção Não somente esses Que eu falei Mas muitos outros Estão na promoção No site do TB Cosmetics O site todo Tá com promoção Não tem nenhum perfume Fora da promoção Dessa vez Isso é raro Sempre tem um ou outro Que eles não botam na promoção Mas todos estão na promoção Todos Mas é só agora Aproveita Acho que vai ficar Só até domingo Porém Porém Se esgotar Até domingo Eles não vão repor Na promoção Eles vão esperar Passar de domingo E aí ele vai voltar O perfume vai voltar No preço normal Enquanto durar O estoque Que eles tem lá Esgotou Não vai voltar Na promoção Vai ficar esgotado Quando acabar a promoção Volta no preço normal Então corre Aproveita Que tá valendo Muito, muito, muito a pena E tem vídeo Aqui no canal Recente Falando de todos Da TB Cosmetics Todos Eu falei um pouquinho De todos Pra vocês conseguirem Entender melhor Sobre cada um Pra poder comprar Principalmente quem não conhece Os cheiros Então tem muito vídeo Aqui explicando direitinho Não tem como Vocês errarem Vai lá e aproveita Essa promoção Espero que vocês tenham Gostado do vídeo E até o próximo Tchau, tchau